Olá, nesse vídeo vou mostrar como que a gente ganha experiência, pontos no plugin de gamificação Level Up. Primeiro vamos ver algumas regras para que a gente possa ganhar esses pontos, né? Os alunos não saberão disso, mas aqui a gente ganha ponto para visualizar o curso, enviar uma tarefa, uma das tarefas, 1ª, 2ª e 3ª ganhar 100 pontos, publicar alguma coisa no fórum. Bom, então já sabemos como a gente ganha pontos. Então vamos mudar o meu perfil para o perfil de aluno e aí então poderemos enviar as atividades, né? As tarefas para ganhar pontos. Então posso mandar uma mensagem no fórum de dúvidas, né? Estou com dúvidas no Level Up e enviar a mensagem. Por enviarmos mensagem nós estamos ganhando alguns pontos. pontos. Vamos também enviar, ó, já ganhamos pontos e passamos de fase. Então nós ganhamos aqui provavelmente 50 pontos por termos acessado o curso, mais 100 pontos por termos, é, termos enviado uma mensagem no fórum. E a gente alcança um próximo nível de recebemos uma mensagem. Toda essa mensagem aqui, ela é customizada. Lembrem-se, fomos nós que criamos. Então agora vamos também enviar uma tarefa, né? Vamos adicionar uma tarefa. E salvar mudanças. Opa, preciso declarar que fui eu que fiz, não é um plágio. E está aqui nossa tarefa completa. Você ainda pode fazer alterações. Já está enviado para avaliação. Vamos ver. Ganhamos mais alguns pontos. Ó, foram 200 pontos. Conforme a gente viu, ganhamos 200 pontos por enviar uma tarefa. E assim, nós vamos, então, criando, fazendo as atividades e ganhando pontos a cada uma das postais. Então, uma submissão foi 100 pontos, um texto online foi 100 pontos e um post criado, mais 45 pontos a um minuto atrás. Um post aqui no fórum. Se visualizarmos os tutoriais, acredito que também valha pontos. E assim, a gente subiu de nível, né? Visualizamos o capítulo duas vezes, ganhamos pontos para isso, 9 pontos em cada. E um módulo também, o tutorial, também ganhamos ponto. E assim, os seus alunos vão subir de nível. E você poderá fazer esses testes antes de disponibilizar o Level Up para eles. Aproveitem, espero que gostem de criar a gamificação. E até um próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí E aí Tchau, tchau.